Meu carro velho está abandonado e os bois cansado de trabalhar. Eu também perdi a força pro trabalho, meus cabelos branquearam, eu fiquei e o tempo foi. Meu carro velho está abandonado e os bois cansados de trabalhar. E eu também perdi a força pro trabalho, meus cabelos branquearam, eu fiquei e o tempo foi. Quanta saudade daquele tempo que foi, do velho carro de boi que eu vivia a carrear. Resta somente uma pequena lembrança, se revivo a minha infância, faço tudo pra não chorar. Resta somente uma pequena lembrança. Se revivo a minha infância, faço tudo pra não chorar. Meu carro velho está abandonado e os bois cansados de trabalhar. E eu também perdi a força pro trabalho, meus cabelos branquearam, eu fiquei e o tempo foi. Quanta saudade daquele tempo que foi, do velho carro de boi que eu vivia a carrear. Resta somente uma pequena lembrança, se revivo a minha infância, faço tudo pra não chorar. Resta somente uma pequena lembrança, se revivo a minha infância, faço tudo pra não chorar. Resta somente uma pequena lembrança, se revivo a minha infância, faço tudo pra não chorar. Resta somente uma pequena lembrança, faço tudo pra não chorar.